Ao ser um judeu, era perseguido como um povo cê A mão não suportava ver que não era o quê A ninguém se dobrar, a não ser o seu dedo Eu sendo engrandecido, o ódio de Namã nunca parava de crescer Até que uma forca desse de fazer, o nevo velho Mardocu desejava demorrer Mas o bem de Israel é dominador de toda fé e céu Para preservar seu povo e sua fé De ragaça, moça pura e sincero Já tinha fé, a rainha Esté E mesmo sabendo que poderiam morrer Mardocu todos os judeus a genuar e a descer E o rei açoeiro, ela então foi procurar E a maldade de Namã começou a se revermar O rei prontamente o cerco de ouro Abantou pra quê? E a sua amada paciente a esperou E um grande livramento o povo de Deus recebeu Quando a mão foi enforcada Quando a mão foi enforcada Num lugar de madrugue É assim que Deus faz Quando pensamos que está tudo acabado E Ele faz mudar completamente o cenário E aonde a morte era certa Vida Ele vem trazer É só depender e confiar No Deus igual a Ele nunca houve Tem a feira Que trabalha pelo bem daquele que nem sabe esperar E Ele sempre crê o nosso bem E o seu propósito também Realizar É assim que Deus faz Quando pensamos que está tudo acabado Amado Ele vai mudar completamente o cenário E aonde a morte era certa Vida Ele vem trazer É só depender e confiar No Deus igual a Ele nunca houve E nem haverá Que trabalha pelo bem daquele que nem sabe E esperar Eu sempre crê o nosso bem E o seu propósito também Realizar 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 Não